Boa noite. Polícia prende três suspeitos da morte de um PM no último sábado. Outros dois permanecem foragidos, entre eles um menor de idade. Guilherme Ramos, de 18 anos, foi flagrado na favela Caieiras, em Praia Grande, com duas porções de maconha. David Henrique dos Santos Capistrano, de 21 anos, e Bruno Ferreira Torre Silva, de 24, foram encontrados em um hotel em São Vicente. Bruno estava com esta pistola com numeração raspada. Os três presos ontem à tarde são suspeitos de assassinar o policial militar William Barbosa Ribas, de 29 anos, no último sábado. O crime aconteceu no Jardim Ayanguera, em Praia Grande. O policial militar estava em casa com o pai, que é deficiente físico. Os criminosos invadiram a residência, agrediram os dois e mataram o William. Os investigadores descobriram que ele foi morto porque era policial militar. No dia 1º de julho deste ano, dois dos suspeitos assaltaram o soldado, levaram a moto e pertences. Quando olharam os documentos, viram a carteira funcional e ficaram sabendo que a vítima morava no mesmo bairro. Morreu ele porque era policial militar e morava em uma comunidade. O inquérito policial, portanto, já traz provas robustas que apontam autoria, materialidade e motivação. O soldado se formaria na escola da polícia militar no próximo mês. Outros dois suspeitos de participar do crime permanecem foragidos. Um menor de idade e Leonardo Rodrigues Aguiar, de 18 anos. Ao nosso ver, diante das provas que foram colhidas, foi triplamente qualificado pela impossibilidade de defesa do policial, que foi surpreendido durante o repouso noturno dentro do seu imóvel, pela qualidade que trazia em si de ser policial e para que os criminosos tivessem a garantia da impunidade pelo crime antecedente, que foi o roubo da motocicleta. Uma vez que esse suspeito, que permanece foragido, além de participar da morte do policial, foi um dos responsáveis pela subtração da motocicleta. Soldado denuncia preconceito religioso, agressões físicas e psicológicas em unidade do exército da região. Ele foi afastado há mais de um ano por causa de problemas psiquiátricos. Eu achava que lá era uma escola para a gente aprender, né? Que a gente ia estudar, que a gente ia ter muitas instruções, que ia melhorar muito a gente em aspecto físico, em aspecto psicológico, só que acabou sendo um sonho perdido, né? O soldado que prefere não se identificar, ingressou no exército em janeiro de 2016. Garante que logo de cara sofreu preconceito dos demais militares por revelar a religião que ele segue, a Umbanda, conhecida por manifestações de orixás e guias espirituais. Eles separavam a gente por religião, e quem era do evangélico ficava separado e tinha mordomias, assim. E quem não era, eles deixavam a gente fazer o trabalho pesado, assim. Como tirar mato, essas coisas. E quem não era, quem era evangélico ficava junto com eles. Então meio que ficava um famoso peixe, né? Que eles falam. Segundo ele, a exigência era não levar nenhum objeto que caracterizasse uma religião. O jovem disse que nunca levou nada. E mesmo assim, sofria represália. Qualquer coisa ele me xingava, qualquer coisa que eu errava ele já me humilhava. E esse estagente era o evangélico, né? E a partir do momento que eu falo minha religião, eu percebi que outros estagentes também começaram a ficar mais em cima de mim. Dando pra mim um dos trabalhos mais pesados do quartel também. Então eu falei que tinha alguma coisa errada, não era possível. O jovem também denuncia agressões físicas por parte de superiores do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea, conhecido como Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande. A gente estava tendo instrução de arma, fazendo os movimentos. Foi quando o sargento foi pra mim abaixar pra fazer flexão. Na hora que eu abaixei, chegou outro sargento por trás de mim. E na hora que eu estava no chão fazendo a flexão, ele chegou e me deu um tapa na cabeça. Meu filho desde adolescente, ele sonhava em ser militar, sonhava em ser tenente, capitão, coronel. E siga uma carreira até pra ele gostar de esporte, de exercício, de hierarquia, de responsabilidade, sempre foi assim. E o sonho dele era servir o quartel. Hoje? Hoje o sonho dele virou pesadelo por virtude dos acontecimentos quando ele serviu, de 2016 até os dias de hoje. Oito meses depois, com a mudança de comportamento em casa, o pai sugeriu que ele fosse ao médico. É um transtorno de estresse, prós-traumáticos, de delírios, episodio depressivo moderado, sintomas psicóticos e outros mais. Na época, por exemplo, síndrome mecânico e, como se diz, delírio, escutava vozes, voz de comando do exército toda hora à noite, gritava, tinha paralisia do sono. Comprovado em laudo médico particular e pelo exército. O jovem foi afastado do exército em setembro de 2016. Recebeu salários e fez tratamento periodicamente até junho, quando foi avisado por meio de correspondência sobre o desligamento da corporação. Mas teria direito a um ano de encostamento. O que quer dizer isso? Esse encostamento, dali a direito ele a um médico, que não é especialista, que é um clínico dentro do quartel, e uma vez ou outra se pedisse o laudo especializado num psiquiatra em São Paulo. Mas sem remuneração alguma. Ele viraria civil. Sendo que ele poderia trabalhar outra coisa, mas não poderia trabalhar militarmente. Desde o ano passado, o gasto mensal da família com remédios controlados passa de 500 reais. A única coisa que ele oferecia para mim, isso eu não posso negar, é uma viatura disponibilizada com carro cheio, para mim ir daqui para a Praia Grande, ir da Praia Grande e ir para São Paulo. Mas eu nunca quis, porque para mim ir daqui para a Praia Grande, eu vou daqui para São Paulo direto. O mesmo que eu vou gastar, eu gasto para lá. Então, quer dizer, o tempo é quase igual. E sendo que você, para voltar, você tem que esperar todos os consulantes que foram ser atendidos, os outros soldados que têm problema, para depois você vir embora. Então, por exemplo, se a consulta do meu filho é oito da manhã, eu tinha que esperar até umas quatro horas da tarde, todo mundo ser atendido, para mim vir embora. Seu Antônio Márcio conta que procurou a Defensoria Pública do Estado para processar as Forças Armadas. Espero que a Defensoria me ajude nesse sentido, porque é questão de injustiça. Porque aconteceu com muita gente, mas até agora ninguém pôs a boca no trombone, ninguém divulgou, e eu quero que faça a justiça assim. O pessoal tem que ver como é o exército para outros olhos, né? Porque todo mundo acha que é bonito, só quem sabe realmente o que passa é quem esteve lá dentro. E eu sei realmente o que eu vi e o que eu passei. Em nota, o comando do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea informou que uma sindicância indicou o licenciamento do militar e garantiu que ele teve toda a assistência de saúde necessária. A sindicância não comprovou que os problemas psiquiátricos tenham como causa e efeito o serviço na corporação. Também concluiu que o jovem tinha dificuldade de adaptação exigida pelo serviço militar. O comando da unidade negou que houve qualquer tipo de agressão e discriminação religiosa por parte de oficiais ou de soldados. Incêndio em uma carreta hoje de manhã no túnel da altura do quilômetro 51 da rodovia dos imigrantes. O trânsito foi interrompido durante quase uma hora no quilômetro 56. Ninguém ficou ferido. Segundo a Ecovias, a causa do fogo foi uma pane elétrica. Cubatão é a única cidade da Baixada Santista que ainda conta com cobradores nos ônibus. Mas isso pode estar com os dias contados. O prefeito Ademário Oliveira enviou o projeto de lei à Câmara que torna facultativo o serviço dos cobradores nas linhas municipais de ônibus. Nas ruas e avenidas, críticas à proposta do Executivo. Com os cobradores ajuda muito porque só o motorista não pode fazer dois trabalhos e tendo cobrador fica mais fácil, vai atrapalhar muito sim e vai ter mais desemprego ainda, né? O desemprego aqui já está demais ainda tira os cobradores que tem aí acaba de errar tudo. Tem que ter cobrador porque o motorista cobrando a passagem e dirigindo desvia a tensão. Tem que ter cobrador. O motorista fica estressado de tanto trabalhar, né? O projeto proposto pelo prefeito Ademário Oliveira apresentado na Câmara de Vereadores para ser votado em regime de urgência revoga uma lei municipal de 2004. A legislação diz que o motorista não pode exercer a função de cobrador no transporte público da cidade. Se a proposta for aprovada pelo Legislativo a Translíder responsável pelo transporte público de Cubatão poderá manter, ou não, os cobradores nos ônibus. 115 atuam nas 15 linhas municipais que contam com 63 veículos. Segundo a Prefeitura, a empresa terá autonomia para manter ou remanejar esses profissionais para outros setores. O objetivo do projeto de lei, segundo a Prefeitura, é possibilitar à empresa o melhor gerenciamento do quadro de funcionários. O contrato com a Translíder em Cubatão segue até 2020. O presidente Michel Temer faz nova reunião para discutir a reforma da Previdência. Veja este e outros assuntos no Brasil em um minuto. O presidente Temer se reuniu com o ministro da Fazenda Henrique Meireles e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O governo já admite mudanças no texto para aprovar, pelo menos, parte da reforma. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou o projeto que permite porte de arma de fogo para quem trabalha ou mora na área rural. A proposta segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. A Justiça negou o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa solicitou a destruição imediata das conversas conseguidas por grampo telefônico autorizadas pelo juiz Sérgio Moro. Entre elas, está um diálogo com a ex-presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre o momento do país, eu recebo o professor universitário, cientista político, Iberê Cirna. Iberê, boa noite. O presidente admitiu que não tem condições de aprovar essa reforma da Previdência sozinho. Essa declaração acabou. Derrubou o dólar, caiu a Bolsa, quer dizer, bagunçou o sistema econômico brasileiro. Por que afetou tanto o mercado financeiro, Iberê, essa declaração? Porque aumenta, na verdade, a insegurança jurídica. Como é que você vai fazer? Vai chamar o investimento, fazer com que o empresário acredite nesse processo. Se você vai para lá, vai para cá, não sabe se aprova ou se não aprova, ele teve que pedir ao Meirelles que viesse a público, desmentir o presidente. Eu nunca vi disso. Quer dizer, o ministro via aí e falou, não, ele se enganou. Não era bem isso que ele queria dizer. Não era bem isso que ele queria dizer. Então, é assim, isso mostra o desacerto que o governo caminha, não sabe muito para onde correr. Tem estratégia para tentar aprovar ainda a Previdência? Olha, não é bem estratégia. Abra a caixa de veneces de novo, aquela coisa. Porque o pofre está meio vazio. É, mas eles põem dinheiro ali. Ainda tem um dinheirinho ali. Vamos ver o que eles vão fazer. Essa negociação vai começar agora. O presidente falou isso, correu, e eles querem aprovar um pouquinho alguma coisa. Embora a gente tenha que levantar, assim, existe uma discussão muito grande sobre esse rombo real da Previdência. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e ouvir todos os lados. E tem um lado de sérios economistas aí que dizem que não existe esse rombo. É que, na verdade, é uma gestão errônea, adotada, que faz com que falte dinheiro onde não deveria. É muito mais uma questão de gestão do que de falta de dinheiro no negócio. Agora já estão falando em mudar. Ah, tira aqui, diminui aquilo ali, vamos mudar um pedacinho aqui. Vamos manter pelo menos a idade de 65 para homens, 60 para mulheres. Vai ser suficiente para tentar salvar, se é que existe esse déficit na Previdência? Vai mostrar, assim, o fator previdenciário que hoje se discute. A gente tem que entender também que a própria ciência, a evolução da ciência, faz com que você tenha uma longevidade maior de idade. Então, nós também não podemos estar aposentando pessoas com 50 anos de idade. Nada conta, não porque eu sou aposentado. Porque você tem uma relação entre os produtivos, que são recolhidos os seus dinheiros, para poder pagar o bloco de aposentados. A preocupação, para tentar esclarecer, é o seguinte, que o número de pessoas que trabalham e contribuem, daqui a pouco não vai ser suficiente para pagar quem não contribui mais, que são os aposentados. Então, essa continha aí começa a preocupar. Então, vamos esperar para ver se aprovam pelo menos a idade. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu admitir prisões após recurso em segunda instância. O governo defende a revisão dessa possibilidade. O que significa essa decisão do STF, Pereira? Essa decisão foi muito apertada. Foi 6 a 5 uma decisão interessante. O que dizem, e aí a Constituição, você lendo, você não pode prender ou julgar alguém enquanto tiver grau de recurso. A segunda instância não é a última. Então, esta é a avaliação feita por quem defende que não deva ser preso. Tanto é... Até a última instância. Não tem mais recurso nenhum, acabou. Entendeu? O Supremo Tribunal de Justiça, não sei qual é a instância que vai. Mas isto tem uma implicação direta, é uma discussão política. Porque você tem aí o ex-presidente Lula na iminência, diz candidato, na iminência de ser julgado em segunda instância, lá pelo Tribunal do Rio Grande do Sul. E ter a sentença, de repente, confirmada. Aí, assim, mas ele ainda tem direito a recurso. Ele tem dois momentos de recurso. Ou os embargos infringentes, ou o embargo de declaração. Que são o quê? Se não forem julgados, não dá. Em conta a partida, o próprio ministro Luiz Fux diz o seguinte. Mas a regra é clara. Se você tiver, independente do recurso, não pode. É inelegível. Então, essa discussão no Congresso ainda está lá. Vamos ver para onde vai cair isso aí. Vai dar pano ainda, né? Vai, com certeza. Bom, o lançamento de candidaturas avulsas para as próximas eleições também não está definido. A gente estava conversando, Eberita, você estava lembrando que nós já tivemos candidaturas avulsas no país, né? Sempre, é assim, é bom que a gente lembre. Nós tivemos candidaturas avulsas permitidas no país até a lei Agamemnon, em 1945. Do império até a lei Agamemnon. Do império até a lei Agamemnon, era possível ter candidatura avulsa. Em 1945, com o Agamemnon, que é a lei Agamemnon, cria o Código Eleitoral, todas as réias... Era o ministro do Getúlio na época. Era o ministro da Justiça do Getúlio. O que ele fez? Ele disse o seguinte. Só pode ser candidato quem estiver afiliado a partido. Porque aí entrou naquela república da democratização que o Getúlio tentou implantar em 1945. Qual é? Dá para fazer uma previsão em relação a isso? Eu acho que não. Que os partidos políticos seriam destroçados. Seriam destroçados. Então, eu acho que o Supremo vai empurrar. Já tentaram, veja que curioso. Já tentaram barrar isso aí. Dizendo que não era relevante. Isso foi uma decisão da segunda turma, se não me falha a memória. E alguém pediu que fosse levado ao pleno para discutir. E no pleno, ganhou seis a cinco. Dizendo que era relevante e que o superior tinha que analisar, sim, isso aí. Tem prazo para entrar em vigor nesse caso específico, Iber? Não, o relator é o Barroso, o ministro Barroso. Está com ele, ele está ameaçando finalizar o seu parecer e submeter ao plenário. Bom, o ex-presidente Fernando Henrique lidera aí agora o movimento pela saída do PSDB. Ele publicou uma matéria dizendo que defendia a saída, que o PSDB tem que sair do governo Temer, até dezembro, quando ocorrem as eleições, né, para o diretório nacional do partido. O que que isso pode acarretar, caso ocorra esse desembarque em massa do tucanato do governo Temer? Eles já colocaram uma condição. Eu acho gozado, né, que esses mais antigos, né, Fernando Henrique, pensei que ele tinha aposentado, já tinha parado, mas está vivo ainda, né, está dando palpite. Mas o PSDB hoje tem quatro ministros e o Tasso Gereissá, que hoje está na presidência, já deixou claro, saiam ou mudem de partido. Eles estão querendo o quê? Descolar o PSDB do governo Temer. E aí o Fernando Henrique, até na sua declaração, ele diz assim... Ele defende as reformas, mas acha que tem que ser fora do governo. Não precisa estar no governo para apoiar as reformas. Ele falou, mas nós já pagamos a nossa conta. Essa é uma expressão curiosa. Quer dizer, nós já ajudamos, já nos locupletamos de todos os cargos, agora está na hora de sair e tomar uma decisão. Isso aí me parece bem coisa de tucano mesmo. Berê, obrigado, viu, e boa noite para você. Boa noite. De Urico Mursa para a tela do cinema, a história dos 100 anos da portuguesa Santista virou filme e emocionou dezenas de torcedores e ex-atletas durante o lançamento realizado ontem à noite em Santos. A mais briosa, um amor sem divisão, reúne depoimentos de ex-jogadores, jornalistas e torcedores. Eu sempre digo que torcer para português e entrar no Urico Mursa é uma outra coisa. Para mim, o Urico Mursa é uma extensão na minha casa. Lino, um barbeiro português, morador de Santos e torcedor fanático da portuguesa Santista, recebe o neto que vive no exterior e está de férias. Por toda a barbearia, lembranças do tímido coração, o que desperta a curiosidade do jovem. Vô, você estava na festa do Tito? Sim, eu e meu amigo Manuel Carlos, da farmácia. Chegamos em Santos e não tinha cá um carro dos nossos que não estivesse com vidros quebrados, espelhos quebrados. A batalha de Campinas, aquele Tito foi fantástico. A cidade inteira foi nos receber na entrada de Santos. Foi uma alegria. Depois fomos todos para o Urico Mursa. Ah, que festa! Os personagens fictícios constroem a narrativa com 90 minutos de duração, que conta a trajetória do clube desde a fundação até os dias atuais. Um dos destaques do filme é o depoimento de Márcio Lopes. O torcedor da vida real se emocionava toda vez que declarava o amor pela portuguesa Santista. Não tem como, né? Eu costumo dizer que eu sou até um cara durão, mas falando de portuguesa, não tem como. A atriz Maria Iuma, que interpretou a avó do menino no longa, agora é a mais nova torcedora rubro-verde. Eu me tornei torcedora. Acho que todos os que participaram acabam se tornando torcedores. Porque há tanto amor envolvido, há tanta dedicação, há tanta admiração, que você se contagia também. Não tem como não se contagiar. O filme, dirigido por Guilherme Bernardo, é considerado um presentão para marcar os 100 anos da Briosa. O centenário vai ser comemorado no próximo dia 20. Principalmente para as gerações mais novas, que não tinham ideia do que tinha acontecido com a portuguesa. Para a gente vai ser sempre um fato a se contar. Vamos assistir ao filme. O filme meio que remete a isso, a você dar um entendimento para a geração mais nova sobre a história da portuguesa, que é importantíssima. Estou feliz pela receptividade do público. Todo mundo vem elogiando bastante. Logicamente, críticas virão, mas enfim, hoje é um dia de festa. Eu vi esse pessoal terminando o filme gritando portuguesa. Todo mundo vibrando pra caramba. Então, eu me senti muito feliz. Logicamente, bate sempre aquele frio na barriga do que o pessoal vai achar ou não. Mas eu fiquei bem satisfeito com a reação do público. Portuguesa! Portuguesa! E quem perdeu o lançamento pode assistir ao filme nos dias 21, 23 e 24, no Museu da Imagem e do Som de Santos, que fica no Teatro Municipal. O endereço é Avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Matias. Informações sobre os horários você confere no Santa Portal. Noite de emoção e festa ao pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, recebeu ontem o título de cidadão de São Bernardo do Campo. Foi a quarta homenagem neste ano. No plenário lotado, familiares, amigos, funcionários do Complexo Educacional e do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Vou homenagear Marcelo como um precursor hoje do Sistema Santa Cecília de Rádio e TV. Em finício, nos dá orgulho e faz cada vez mais com que a marca Santa Cecília seja reconhecida. Pelo seu ensino, pela qualidade dos serviços que presta e principalmente pela formação cidadã de seus alunos. Integrantes de torcidas organizadas do Santos Futebol Clube também marcaram presença. O pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, recebeu o título de cidadão São Bernadense do vereador Fran Silva. A homenagem vem, uma que eu sou santista, sou torcedor do Santos Futebol Clube. E nós temos uma chácara que é do Santos Futebol Clube no quilômetro 34 daqui da Vianchieta. É um bairro chamado Riacho Grande. E essa chácara, ela serviu desde a era do Pelé até os anos 90 para ser o refúgio desses próprios jogadores. Fazia concentração lá. E daí veio a ideia de dar o título de cidadão São Bernadense para o doutor Marcelo Teixeira. A cidade de São Bernadense hoje é quem ganha, é uma estrela a mais em nossa cidade. E o Marcelo Teixeira não é só justo, mas é merecedor dessa homenagem tão importante que é a homenagem máxima que uma Câmara Municipal aqui da cidade pode entregar a um cidadão. Momentos antes do discurso do homenageado, faltou energia elétrica na Câmara Municipal. A plateia entrou em ação. Em retribuição ao carinho dos torcedores, Marcelo Teixeira usou o boné da Torcida Jovem. Representando os meus irmãos de arquibancada, de proferir o meu agradecimento, o meu boné da Jovem. Na saída do Legislativo, Marcelo Teixeira foi recebido com festa. Clima de carnaval ao som da bateria, firmeza total. Eu acho que não tem mais fronteira entre São Bernardo e Santos. Nós temos aí um trabalho já desenvolvido na época do Marcelo, em que ele trouxe um aumento de torcedores aqui de São Bernardo e todo o ABC, nós ganhamos uma torcida nessa região enorme por conta desse trabalho realizado. Particularmente é um momento muito, muito especial para nós. É uma noite muito iluminada, onde a gente quer compartilhar com todos aqueles que fizeram e fazem essa linda história, quer no Complexo Educacional Santa Cecília, quer no Santos Futebol Clube e quer em todas as demais atividades, onde as pessoas estão hoje realmente felizes, igualmente conosco. Neste ano, Marcelo Teixeira recebeu a medalha Célula Mater da Nacionalidade da Câmara Municipal de São Vicente. Já os vereadores de Santos entregaram uma placa em reconhecimento pelos 20 anos de informação e prestação de serviços da Santa Cecília TV. A terceira homenagem foi a Láurea de Reconhecimento ao Advogado da Subsessão de Santos da OBE. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado no Santa Portal. Uma boa noite e espero você amanhã. Tchau. Tchau.